E aí galera, depois que eu vi o Marcão Teneré lá fazendo academia lá, nos States, eu resolvi fazer aqui também viu, pra ficar com o corpite do Manolo, o Marcão Teneré lá, você acha que é só você que faz academia né rapaz? Aqui não rapaz, aqui não fica falta, aqui é a Rueira, coloquei mais calorias, olha o musiquinho, deixa eu ver quantos quilômetros eu já andei aqui, umas 40 metros, deixa eu chegar até o incêndio, meu recorde. Não é fácil não viu, peguei essa barriga aí, ave maria rapaz. Bora trabalhar um pouco. Não é fácil não, vamos embora. No ritmo. 55 metros. Tem um batimento cardíaco, tem um batimento cardíaco aqui, deixa eu ver. 148. Descansar um pouco viu. A gente não tá rapaz. A gente não tá rapaz. A gente não tá rapaz.